O que é que tu acha que tu acha que pá? Da ideia, show real, pá Da ideia do Olympodcast 007, tá? Pra todas as cretinas do centro da cidade Da Lapa As cretinas de Copacabana, Botafogo, Laranjeiras A unção do podcast do DJ do Olympodcast 007 É outra parada, entendeu? Só te atuar com as pernas É puta rio do começo até o final E o movimento que ela faz deixa o dolinho dar Acho que o YouTube é o IG Dancer Já não sabe, quer É nóis que sabe trabalhar, o filha da puta E o pior que eles sabem disso Respeita o IG Dancer Por favor, caralho Roba a cena da mídia, é o IG Dancer Que isso, tcherecão De 4, 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 tcherecão Que isso, tcherecão? Eu te amesti no TNTK Quanto às amiga piranha TNTK, tntk, quanto às amiga piranha Eu te amesti no escondidinho Quanto às amiga piranha Eu te amesti no escondidinho Quanto às amiga piranha Vai, tu com a Juliana, Santa Juliana Vai, tu com a Juliana, Santa Juliana Com essa radeira com Dolinho muito louco de escanque Com essa radeira com piranha muito louco de escanque Esse é trap, grãos, traficantes Dois traficantes Esse é trap, grãos, traficantes Dois traficantes, eu tô machinal MCKF, safadão Me dá um cusaria, Dolinho é profissional E para para ele, eu tô machinal É machinal, seu crime me dá um cusaria, KF é profissional Eu falo o som do podcast do Dolinho 007 E DJ Dolinho, podcast 007, DJ Dolinho da Lapa É o Dolinho da Lapa nessa porra É o podcast 007 nessa porra No complete no meu corpo, traz o esquerinho, cigarro, água de coco, um copã Só começando, vamo nessa, hein Eu tô de boa, nem que é trefe, sem dever, nada Puxa do mar, rolando com os irmãos É a tropa do escondidinho É a tropa do escondidinho que só fuma balão É a tropa do alto, escondidinho, MCK, safadão É o Dolinho que o moleque é bom, é fulmão É muito bom Trocando o escondidinho que só fuma balão É o Dolinho que o moleque é bom É bom, é muito bom Vambora, hein Só começando o podcast 007 Vambora, amiga, cheguei, vambora Esconde, 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 esconde Tudo que o IG do YouTube lançou vira mídia Exclusividade é só com o IG do YouTube Vem viciado, vem viciado Ó o pontinho De quatro, vai Roça na piroca, vai Vemo o mundo tutti, safadão Vem novinha, vem rosando Esconde, esconde, esconde em mim Esse pontinho aqui, esse pontinho é velho e seu Fazer quatro rebolando e joga a bunda na piroca Esconde, 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 din A planta plantou de novo, novinha, você tá com isso Surra de cacete, nas novinha do prazer Surra de cacete, nas novinha do prazer Aprontou de novo, novinha me deixou bolado Abostou de novo, não já me deixou colado Surra de cacete, na nove a do cento amado Surra de cacete, na nove a do cento amado Tô querer se fazer de pão, mané Tô querer dar uma de pão, dar uma de porra louca Hoje tu leva uma costa, dos amigos da boca Hoje tu leva uma costa, dos amigos da boca Surra de cacete, toma Surra de cacete, dos amigos da boca, toma Esse aí é o IG do Youtube Nem se nascesse gêmeo seria tão igual, né puto? Pra começar a buceta, nós diz até eu te amo Pra começar a buceta, nós diz até eu te amo O DJ do Alinho, é um grande putiano Chegode que tá topando um putaria com as piranha Vão com a treta, moleque, hoje nós vamos foder na onda Vão com a treta, moleque, hoje nós vamos foder na onda Vão com a treta, moleque, hoje nós vamos foder na onda Fode na onda, ou na onda, ela fode na onda 4 de 4, vai 4 de 4, vai Ela bota a palma da mão no chão Fode na onda, ou na onda, ou na onda Fode na onda, ou na onda, ela fode na onda A novinha pede a linha quando ela vê o bonde Ela se quer com finto ignorante Vem pros prazeres, pra dar pra traficante Ainda chama as amigas pra conhecer o nosso bonde Ela é sinistra e gosta de causar Ela é perigosa e não pode ver o AK Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK Fica de copo e toma Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK Fala, sarrando na goque Vem, escondidinho Fala, sarrando na goque Vem, escondidinho Fala, sarrando na goque Fala, sarrando na goque Vou fudendo a checa, vou fudendo a checa 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 É bandido pra caralho e as novinha não resiste Vem maré fuzil, vem maré fuzil Vem maré fuzil, vou te levar pra minha suíta Vem maré fuzil, vou te levar pra minha suíta É muito brilho, é muito brilho, os criados prazer Vem maré fuzil, vem maré fuzil, vou te levar pra minha suíta É muito brilho, é muito brilho, os criados prazer É na cama que ela gostou de apoiar É na cama que ela gostou de apoiar Se você tiver coragem aponta ela, grita esplana Sua amiga é o que? É piranha Escondidinho 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 Trepa Caralho Dizzy Lir Caralho Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vindo com a fofa, tô distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, faz mulher, tá gostosão O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Flicção na xereca, garota 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 FAPU, 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 FAPU Principal recomevel FAPU, FAPU, FAPU FAPalu, FAPu, Jesus Meca! Cenas sensuais, coisa provocante Papo de solo, vindo com a prova, tô distante Cenas sensuais, eu tentarei só pra ver Faz o que tu sabe até onde é a voz Vambora, vambora, só começando Vambora, vambora, só começando Vambora, vambora Vem pro C, pro Santa Maro 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 Chama ela, chama Tu sabe que eu sou safado, então não me dá um sacode Come minha buceta, ainda sarra com a Glock Come minha buceta, ainda sarra com a Glock Come minha buceta, ainda sarra com a Glock Faz-se sarra, 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 sarra na piroca Faz-se sarra, 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 sarra na piroca Eu não curto compromisso, isso não leva nada Eu prefiro essa rotina, então não me laça Então sarra, 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 sarra que hoje eu tô safada Gosto quando sai em mim com a Glock de rajada Gosto quando sai em mim com a Glock de rajada Gosto quando sai em mim com a Glock de rajada Sai de lado, sai alemão e vem pros prazeres transar Sai de lado, sai alemão e vem pros prazeres transar Sai de lado, sai alemão e vem pros escondidinhos transar A tropa vai te comer, tu não vai querer voltar Nós te pega, bota firme e faz você se apaixonar Nós te pega, bota firme e faz você se apaixonar Nós te pega, pega, pega Nós te pega, pega, pega Nós te pega, bota firme e faz você se apaixonar Transando noite e dia Mas que menina louca, me deixa tão de boa Quando tu vem rebolando por cima Só vou gastar energia, transando com a doida Mas se pá, tu tem que me mamar Quando tu vem com a língua, esconde ele na boca Vamo fuder, então cai pra cá Se é putaria, o Dolin te convida Vamo fuder, então cai pra cá Se é putaria, o Dolin te convida Vamo fuder, então cai pra cá Prota do Santamaro, junto com essas amigas Vamo fuder, então cai pra cá Prota, responde quem? Hoje tu vai ficar feliz, fazendo o que tu mais gosta Vai, senta na piroca, vai, senta na piroca Primeiro senta com o cu, depois vem sentar com a chota Cu, chota, cu, chota, cu, chota, cu, chota, cu Faz a coreografia, amiga, faz Chota, cu, chota, cu, chota, come, chota, cu Chota, cu, chota, cu, chota, cu, chota Come, chota e come, chota, cu, chota Esse é o pique dos cria, não tem jeito Rapaziadinha do 40 Rapaziadinha da madame Os cria tá aí, os cria tá aí, hein Chota, cu, chota, cu, chota, cu É a nova moda Tem que tá legal Maneirinho É a nova moda nos fazer É chupar peitinho 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 Quem lançou Dolly Dolly Putão Ele é maneirinho Gosta Gosta de chupar peitinho Gosta de chupar peitinho Gosta de chupar grelinho Gosta de chupar peitinho Gosta de chupar peitinho Gosta de chupar peitinho Vai botando a mão no chão Vai botando a mão no chão Fica de 4 Fica de 4 Vai ficar de 4 De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro A mulher que não empinar, vai perder o macho, que isso é Mas a malvada fica de quatro, mas as trembala vai de quatro Mas as trembala vai de quatro, que isso é Mas a botinha vai de quatro, que isso é Quando ela vista a nossa tropa, fica toda se querendo Vem jogando a tchaca, deixa o bumbum batendo, vai Vem jogando a tchaca, deixa o bumbum batendo Quando ela vista a nossa tropa, fica toda se querendo Ela tá toda se querendo, tá toda se querendo De quatro ela vem rebolando na pica Tá fixo de quatro, fica de quatro Mais brabo que o G dance Ainda tá para em si, bebê O IG dance é o frente do YouTube, se ligou? Ei, amor, o escondidinho tá vazio Ei, amor, o escondidinho tá vazio Pra gente fuder, pra gente fuder Ei, amor, brota pra se envolver E o Dolinho quer fuder, o K já quer fuder Mas se brotar lá na base, os menor vai sanear Vai pegar de um jeito que tu vai se apaixonar Tem que ser sagaz, puxar o cabelo, arrebentar É na cama que ela gosta de apoiar É na cama que ela gosta de apoiar Isso é o baile dos prazeres, o moleque não vem assim Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha Vai descendo a bucetinha Vai descendo a bucetinha Vai descendo a bucetinha É o podcast das amigas Vai descendo a bucetinha Vai descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha Ralando a bucetinha em cima da minha pica Vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha Arralando a vincetinha, entrando a sua dor Descendo, baby, tô sentando, baby, na piroca Até te fazer cruzar, eu dou de quatro em pé Do jeito que você quer Escondidinho 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 Boita putaria, com essas novinha filha da putinha Boita putaria, com essas novinha filha da putinha Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Sacanagem vai rolar, sacanagem vai rolar Tu sarra no meio, ó, tá criticando o AK Tu esfregando na Glock, tu esfregando na Glock Tu esfregando na Glock, sabe tão... Vai sentando na pica, rebolada, tá bem mais Rebolando na pica, mostra o seu talento, amiga, tá aí Vai rebolando na pica, tá bem mais Que isso, hein, esconde, eu soco Soca, 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 soca Que hoje eu tô no grau, jogando a pepeca, jogando a pepeca, jogando a pepeca em cima do pau Soca, 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 sente que hoje eu estou no grau Jogando a pepeca, jogando a pepeca, jogando a pepeca em cima do pau Jogando a pepeca, jogando a pepeca, jogando a pepeca em cima do pau Quer falar de brabo? Lá o meu manejê dança Ô brabo, desbrabo, só pedrada, não tem jeito Esconde, esconde Mané, 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 mané Quando o dolin tocar, tua xereca vai suar Quando o dolin tocar, tua xereca vai suar A tua xereca vai suar Pode começar a empinar Pode começar a empinar Dolinho tocando, putaria bramba Pra cretina e pra rapaziada Dolinho tocando, foi putaria bramba Pra cretina e pra rapaziada Os amigos gostam quando você desce com a tcheca molhada Sobe, roça na glocada Os amigos gostam quando você desce com a tcheca molhada Sobe, roça na glocada A mão no joelho Mostra pra mim que tá preparada Sobe, roça na rocada A mão no joelho Mostra pra mim que tá preparada Sobe, roça na glocada Vai O dolin que tá tocando e a menina se envolve Na pica tu desce 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 Esse é o podcast pra deixar você com o joelho inchado, tá? Na pica tu desce Que isso vai, no chão Na pica tu desce Hora de empinar a bundinha Na pica tu desce 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 Hipi na bundinha e desce no chão Hipi na bundinha e desce no chão Desce no chão Na pica tu desce, na pica tu desce Vai menina se envolve, vai menina se envolve Quem tá mandando tu dançar é a tropa do 5-7 Na pica tu desce, na pica tu desce Quem tá mandando tu dançar é a tropa do 5-7 Na pica tu desce, na pica tu desce Vai descendo lentamente na roupa Aí tu faz cara de braba Mas eu sei que tu é cachorra Vai descendo lentamente na roupa Desce, desce Vencendo, vencendo, vencendo lentamente na roupa Do jeito que tu quiser eu vou te pegar a roupa E aí G dance, tá foda mesmo hein Ativou o modo putão das arábias né Pode ser de frente, pode ser de pato, pode ser de lado O importante é o orgasmo Pode ser de frente, pode ser de lado, pode ser de pato O importante é o orgasmo Me deixou levinho, me deixou suave Me deixou levinho, me deixou suave Então vai jogar chaninha, tu sabe que o pai é brabo Então vai jogar chaninha, tu sabe que o pai é brabo Pode ser de frente, pode ser de quatro Pode ser de lado, o importante é o orgasmo Pode ser de frente, pode ser de quatro Pode ser de lado, o importante é o orgasmo Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica A espadinha no chão vai Ela só quer os procurado, os roba senada mídia Por menor do escondidinho, olha só como ela fica É bola na pica, aquece-se no pau bandida É bola na pica, aquece-se no pau bandida Aquece, aquece-se no pau bandida Aquece, aquece, aquece-se no pau bandida Pra tropa do giló, olha só o que ela tô fazendo Pra tropa do giló, olha só o que ela tô fazendo Desce, 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 desce com o piru lá dentro Desce, 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 desce Piroca no cu, piroca na buceza Piroca no cu, piroca na buceza Que isso, hein Miku, come chota, come cu Mostra um videozinho, posta Miku, come chota, come cu Chama tua amiga mais piranha Miku, come chota Come chota, come cu Come chota, come cu Come chota, come cu Come chota, come cu Fala pra ela que o podcast 007 do Rolim Do Rolim tá rolando, vambora Come chota, come cu Tão gostosa que faz até trepar a língua, olha só Come cu, come chota, come cu Incrível Miku, come chota Come cu Come chota, come cu Come chota Come cu Come chota, 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 come bai Essa aqui é lançamento, lançamento do meu parceiro MC Roger Menor brabo Pega a visão nessa letra aqui Trembalha o IG do Youtube, pô Os alemão peida Peida pra caralho, pô Se tem o verão Juntando atmosfera Vai formar erupção E o Dolinho Tá na onda do balão Cena linda Piranha Piranha descendo até o chão Vai no 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 chão Relaxa, você 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 Ela veio de vestido, mas tá doida pra descer Desce, 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 desce Desce, 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 desce Então desce, vai Desce, que o Dolin quer vir Desce, que o Dolin quer vir Desce, que o Rael quer vir Deixa-te acaparecer Desce, que o Rael quer vir Desce, que o Dolin quer vir Desce, que o Rael quer vir Deixa-te acaparecer Desce, 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 desce Desce, 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 desce Vem, soca minha buceta Vem, soca minha buceta Primeiro aperta um balão Pra nós não fuder careta Vem, soca minha buceta Vem, soca minha buceta Primeiro aperta um balão Pra nós não fuder careta Soca, soca, soca tudo na buceta Soca, soca, soca tudo na buceta Fica de 4 e toma Toca Buceta dela É meu tempo, vou ficar ac dealer pelo galinho E o pior é que ele me comelou E não quer saber de mim Ela quis amor, eu quis só prazer Ela quis romance, eu quis saber Os moleques são sinistros, não se apaixona, mete a piroca, depois abandona Bota ela de 4, capricha na medida, bota ela de 4, eu vou ficar de 4 Bota ela de 4, capricha na medida, o DJ Dolly não come shota repetida Bota ela de 4 e capricha na medida, o DJ Dolly me come pílula Quer tirar foto com o IG Dance, né, quer tirar foto com ele, né, ele vai cobrar direitos de imagem Boa, a dancinha vai Deixa a gente do BF, safadão Encosta, você tá louca, encosta E Gabriela abriu, meu amor, um beijo Vai passando, vai sarro, vai passando, vai sarro É um pentão de 30, que tá te incomodando É um pentão de 30, que tá te incomodando Ela quis amor, eu quis só prazer Ela quis romance, eu quis apenas meter Ô moleque, eu sou sinistro, não se apaixona Vete a piroca, depois abandona Bota ela de quatro, tudo momento Eu te tolei, ela de quatro Foi pra topa do maitor, olha só como ela fica Foi pra topa do maitor, olha só como ela fica É bola na pica, aquece se não tá o bandida Só que ela é gostosa, quer indurina Mas eu não vou deixar ela virar Eu vou me declarar pra ela ver quem manda Até cama não resiste, né Darlene? Meu instinto fala mais alto, mano Mas eu não vou negar, não, não Eu vou deixar, deixar ela sentar na minha piroca Ela vai se acabar, não vai querer nada Não vai querer pagar, louca, apaixonada Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Aquele pico na via safada, tá gostoso, não para não Flexiona, xareca, garota Flexiona, xareca, garota Flexiona, xareca, garota Flexiona, xareca, garota É isso, hein A moleque não feita pra buceta nenhuma, vai Flexiona, xareca, garota Me chama de maridão, agora eu deixo, vai Essa hora eu deixo, vai Flexiona, xareca, garota Na pira, com o teu maridão Ai, ai, xarequinha, ai, ai, aqui tá bom Ai, ai, xarequinha, ai, ai, aqui tá bom Flexiona, xareca, garota Na pira, com o teu maridão Flexiona, xareca, garota Na pira, com o teu maridão Vambora, bique de hitzada, hein Go, go Go, go Go, go Go, go Go, go Piou Go, go Vai, go Roberto Go, go Go. Conhece o IG Dance? Ah não, não conhece não? Pergunta pra sua prima que ela conhece o piranha Essa mina é foda, ela é outra parada, ela não para Joga a bunda, bunda, bunda na minha cara Joga a bunda na minha cara, ela não para Joga a bunda na minha cara, ela não para Eu colo a chata na glocada, arrasto a chata na glocada Eu sei que tu se amarra, não é cintura exagerada Eu colo a chata na glocada, arrasto a chata na glocada Eu sei que tu se amarra, não é cintura exagerada Hoje mulher, tu vai ser tua várias vezes Matos moleque, matos prazeres Matos moleque, matos prazeres Hoje mulher, tu vai ser tua várias vezes Matos moleque, matos prazeres Matos moleque, matos prazeres Só meus cria do balão, vambora hein Só pros meus cria do balão hein Orador, já passa a visão Que hoje nos prazeres vai rolar balão DJ Paulinho, já passa a visão Que hoje nos prazeres vai rolar balão Balão rolou, rolou balão É com o bolinho pra tu ver quanto é bom Tá no escondidinho, só fuma balão Falam, vó fuma balão Fode com o dolinho Que o moleque é bom É porrão, é muito bom DJ Dolly Mais que nove mas que nove mas que novinha safada Mais que nove mas que novinha safada Jogando a joga na cara Taca piroca por baixo, que a hana que senta por cima Taca tudo, soca tudo, joga leite na check Taca piroca por baixo, que a hana que senta por cima Taca piroca por baixo, que a hana que senta por cima Taca piroca por baixo, que a hana que senta por cima Taca piroca por baixo, que a hana que senta por cima Taca piroca por baixo, que a hana que senta por cima Taca piroca por baixo, que a hana que senta por cima Taca piroca por baixo, que a hana que senta por cima Já que bagulho é putaria, já que bagulho é cachorrada Já que bagulho é putaria, já que bagulho é cachorrada Tchau mais mina do Santamaro, tchau mais mina do Tabajara Tchau mais mina do Turano, pra dar uma sentada Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta, que eu sei que tu gosta, essa é a hora Elas não se contenta, joga na cara, não se contenta Então joga, joga na cara, é putaria né Então tu tá com o pau nas gatas, o dolinho tá comendo As piranha emocionada, é putaria né Então tu tá com o pau nas gatas, o dolinho tá comendo As piranha emocionada, taca, 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 porra, taca, taca Então tu tá com o pau nas gatas, taca, 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 taca As piranha emocionada Esse é o IG fascista Caralho, é a cara do crime O mano tá tipo um bombe aqui na boca ventada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Ele tá querendo gritar, sabe que errou não entende nada Se quiser pode vir, tá escrevendo a gritar Da bilhão da espaço pra ela ter que ir Conte se acaba Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Eu sei que tu gosta, pera, eu sei que tu gosta, tá? Não precisa ficar nessa, não precisa ficar tentando esconder Tentando se fazer de santa Porque porra, nós sabe, o Leozinho sabe, o Cabelão sabe, o Zebrinha sabe Porra, sei que tu gosta Quer fuder, quer fuder comigo, só porque sou envolvido Quer fuder, quer fuder, só porque sou envolvido Piranha da favela, eu sei que tu gosta disso Gosta de santa Gosta de santa Então santa Gosta de santa Tu gosta Gosta de santa Gosta de santa Gosta de santa Fica de pato e toma É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão Sarra na piroca, mas não deixa fiel ver Sarra na piroca, mas não deixa fiel ver O Dolly no escondidinho, bota as punha pra descer O Leozinho no escondidinho, bota as punha pra descer Vai, prata na macabre que você vai se envolver O Dolly no escondidinho, bota as punha pra descer O Leozinho no escondidinho, bota as punha pra descer Pega, escondidinho Pega, escondidinho Pega, escondidinho Pega, escondidinho Pega, pega Vambora e vamo nessa amiga Pega, pega Essa é a minha saideira do podcast, vambora, vambora Pega Podcast 07 Lembrando que em breve, em breve Pega 7 Mixado 02 Pega Ultra Mega Revoltado Pega Escreve aí, hein Ultra Mega Revoltado Lembrando que agora Pega Eu não estarei mais lançando podcast Pega Só 7 Mixado Só 7 Mixado Vambora, vambora, hein Pega 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 Quando ela avista a nossa tropa fica toda se querendo Vem jogando a checa Pega 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 Ela quer pedir a condição e ela vinha se derramar Na onda da caixa, saca, ela vinha se assanha Pega 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 no chão, empinando o rabetão, vai rabetão, vai morenão do rabetão, vai loirinha do rabetão que vem sem Quando ela avista a nossa tropa fica toda se querendo Vem jogando a tcheca, deixa o bombom batendo Vem jogando a tcheca, deixa o bombom batendo Vem jogando a tcheca, deixa o bombom batendo